Oi, pessoal! Espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa sempre que possível. Hoje a gente vai falar sobre papéis avulsos do Machado de Assis e vamos começar conversando um pouquinho sobre o Machado de Assis. Ele nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e ele tinha uma família bem humilde, assim, né? Ele também foi neto de escravos alforreados. Então, tendo em vista que ele não tinha muito dinheiro, ele não teve a oportunidade de estudar por muitos anos na educação formal, mas ele era muito estudioso, né? Então, tem até relatos de que ele seria autodidato e teria aprendido várias coisas sozinho. Mas ele teve acesso lá ao primário, né? Ele foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo. Ele participou de cargos públicos importantes, fundou a Academia Brasileira de Letras, junto com outros escritores. E nos romances dele, a gente consegue ver que eles são separados em duas fases, tá? Até a Iaia Garcia, ele seguiu uma tendência bem romântica, né? A partir de Memórias Póstumas e Papéis Apulsos estar dentro dessa segunda fase dele, ele vai seguir o realismo. Bom, o que que estava acontecendo no Brasil, né? Quando o realismo surgiu aqui? Havia a crise da monarquia e o ideal republicano estava cada vez crescendo mais. A Guerra do Paraguai ajudou que isso acontecesse, né? Os soldados, eles tiveram contato com outros soldados que já estavam, né? Em regime republicano. Havia a questão abolicionista também, que o Brasil também estava atrasado em relação a isso, nos últimos países, até a abolição. Então, toda a sociedade monárquica, aristocrática, escravista estava decaindo e o capitalismo industrial estava crescendo. Ao mesmo tempo, várias ideias, teorias estavam surgindo, como a teoria da evolução, o socialismo, enfim. Muitos trabalhos, assim, científicos novos, né? E também tinha a modernização do Rio de Janeiro acontecendo, que foi chamada de Bela Epóquia do Rio de Janeiro. Bom, o realismo no Brasil começou justamente com o Machadinho, nosso amigo, com a publicação do Memórias Póstumas, em 81, um ano antes de publicar o Papéis Apulsos. Então, o realismo, ele tem uma postura mais objetiva, né? De tratar os temas ficcionais, trata de temas universais e fala da realidade. Por isso que é realismo, né? Isso se chama também de materialismo. Escritores eram muito críticos, assim, eram antimonárquicos, antiburgueses, anticlericais. O título do livro, né? Papéis Apulsos, ele é um pouco curioso, né? Parece que ele escolheu de forma aleatória os contos e juntou e publicou um livro. Mas não, isso é mais uma marca da ironia típica do Machado de Assis, tá? E ele deixa isso bem claro no prólogo, a advertência. Tá? A primeira página, então, do livro vai falar que os livros, sim, são independentes entre si, mas eles têm algo que une eles. É como se eles fossem da mesma família, mas que o pai estivesse obrigando a sentar na mesma mesa, tá? Então, eles são cada um uma pessoa, cada um tem uma história super independente entre si. Eles não têm relação, assim, cada um tem começo, meio e fim, dá pra ler, é separado. E não tem problema. Bom, em relação a toda essa segunda fase do Machado de Assis, né? A gente pode falar que ele tem um humor sutil, pessimismo, ceticismo, ironia. Às vezes ela é mais fina, às vezes ela é mais corrosiva. Ele vai tentar denunciar os segredos, né? Da sociedade que ele considera medíocre. Então, ele vai colocar questões como o ser, o parecer, né? Isso que ele não conhecia o Insta na época, né, gente? E ele vai ter uma grande capacidade de linguística pra mostrar qual era a real intenção da pessoa e o que ela fez parecer que era a real intenção. Em relação aos personagens, eles são bem complexos, tá? Não é que nem lá no romantismo, tipo, a Úrsula, ela viu o Tancredo pela primeira vez, se apaixonou, ah, quer casar, não tem dúvida, tudo meio linear e simples, né? Nesse caso, os personagens, eles pensam, eles têm dilemas, enfim, eles são bem mais complexos. Então, vai ter aspectos morais e psicológicos. A sequência linear do enredo também, ela é várias vezes rompida, tá? Então, a gente vai ter cenas mais fragmentadas e depois a continuação daquela cena. O narrador, ele também, ele gosta de dar opinião, assim, no meio do conto, então isso se chama de digressões, tá bem? Nessas digressões também, ele pode falar como fazer o conto, né? Usar o recurso da metalinguagem. E os temas vão ser sempre explorando a mediocridade humana, assim, né? Adultério, egoísmo e coisas afim. O primeiro conto do livro, então, é o alienista, tá? Tem esse trezão bem grande aí, pra lembrar que é em terceira pessoa. Sim, às vezes a URG descobre esses detalhinhos, detalhes chatos, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Em todos eles, eu vou colocar um trecho do conto e o número aqui. Então, aconselho que vocês façam uma tabelinha e levem pra olhar antes da prova, assim, antes de entrar, só pra gravar na hora e não ter dúvida, tá? Então, as crônicas da Vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos viveram ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas, estudaram em Coimbra e Pádua. Bom, os temas desse conto são a vaidade e o egoísmo do homem e também as fronteiras entre o que é normal e o anormal. A gente vai ver porquê agora. A gente já viu que ele estudou em Coimbra, né? O doutor Simão Bacamarte. Ele volta, então, em Itaguaí pra se dedicar à medicina. e vai se casar com uma viúva, Dona Evarista, porque ele gostava dela, porque ela era bonita. Não, porque ele achava que ela era capaz de lhe gerar bons filhos. E, ironicamente, eles não vão ter nenhum filho até o final do conto. Mas uma das marcações aí da ironia do Machado de Assis. Bom, ele era médico, né? Ele resolve ver alienista, né? Psiquiatra. Chamavam de alienista na época. Ele gosta muito de psiquiatria e ele resolve construir um hospício, um manicômio, tá? Chamar de Casa Verde. Logo, o hospício fica cheio e, no começo, as pessoas concordavam, assim, com as internações, né? Aceitavam, assim, ah, não, realmente essa pessoa é louca. Só que, depois, cada vez mais pessoas, aparentemente normais, estavam sendo internadas. E na cidade ficou um clima meio tenso, né? As pessoas começaram a ficar com medo. E também revoltadas, né? Com algumas internações. Um barbeiro, então, um porfírio, ele resolve armar um protesto. Por quê? Porque ele estava preocupado com a cidade? Não. Ele queria ingressar na carreira política e ele viu uma oportunidade de fazer isso. Então, ele vai armar a revolta dos Kanjikas, tá? Essa revolta vai até a frente da casa do doutor Simão Bacamarte, o alienista, pra protestar. Mas o médico, ele é bem calmo, assim, o Simão, ele é bem calmo, consegue conversar com as pessoas e parece que controla o pessoal. Mas, depois, eles voltam a se revoltar e chega até a Força Armada na cidade. Bom, a Força Armada vai conversar com os revoltosos e percebe que eles estão certos. Então, eles se juntam à revolta dos Kanjikas. Bom, o porfírio, o barbeiro, né? Que armou a revolta, ele vai até a Câmara dos Vereadores e vai tentar destituir. E consegue os poderes, então. Ele chama o doutor Bacamarte e todo mundo acha que, enfim, ele vai conseguir resolver, né? Agora que ele é vereador e tal. E, no fim, chega no poder e ele não faz o que ele dizia querer fazer, tá? As internações continuam. Alguns dias depois, 50 dos apoiadores da Revolução dos Kanjikas estavam internados. Então, foi um absurdo, assim, né? Então, outro barbeiro, o João Pina, ele vai tentar armar uma revolta, também uma confusão, e vai depor o primeiro barbeiro, o porfírio. Tá bem? Quando esse segundo barbeiro, o João Pina, chega no poder, também não resolve nada. E até a esposa do Simão Bacamarte é internada. Então, chega num momento que 75% das pessoas da cidade estão internadas. Bom, nesse momento, o doutor Simão Bacamarte, o alienista, ele vê que ele tava errado com a teoria dele, né? Então, ele resolve libertar todo mundo e vai refazer a teoria dele. O que que ele notou, assim, na nova teoria? Que louco era quem mantinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Mais uma ironia do Machado XVI, né? A primeira pessoa, então, que foi internada depois da nova teoria foi o vereador Galvão. Bom, depois de um tempo, ele percebe que tá errado de novo, solta todo mundo e ele acha que ele é o único anormal. Então, ele vai se prender sozinho dentro da Casa Verde. E assim acaba o conto. Segundo conto. Teoria do medalhão. Esse Nine, em primeira e em terceira pessoa, é um diálogo, tá? Entre um pai e um filho. Estás com sono? O pai pergunta, né? Não, senhor. Nenhum. Conversamos um pouco. Abre a janela. Que era ação? Bom, saiu o último convívio do nosso modesto jantar com que meu Peralta chegasse aos teus 21 anos. Ou seja, era o aniversário do filho, tá? De 21 anos. E o pai resolve falar pra ele sobre a teoria do medalhão. O que é um medalhão? É aquele que vive de aparências, tá? Então, a teoria é mudar os hábitos e os costumes, anular gostos de opiniões pessoais, ficar neutro, tá? Isentão. Teoria do medalhão ou do isentão, né? Possuir um vocabulário limitado, conhecer pouco, não usar a ironia, porque as pessoas não entendem a ironia. E sempre valorizar a publicidade e não ficar sozinho. Então, né? Mais uma vez, o cachorro de vocês, eu acho que estava prevendo o Instagram na época, né? E o filho, ele só vai aceitar, fica tipo, não é realmente, faz sentido, tá? Tudo bem, assim, tá? Não vai falar nada, assim, só aceita, né? E, enfim. Depois, o pai vai terminar a conversa percebendo que a teoria dele parece o príncipe de Maquiavel, né? Não sei se vocês lembram, mas foi onde ele falou que os fins justificam os meios. Tá bem? É assim que acaba o conto. Aqui, um slidezinho pra vocês estudarem em casa, falando de como ele se relaciona com os outros contos, assim, sabe? Mas como o tema do conto não é que tenha um personagem que está nos dois, não, nada disso acontece, tá bem? Chinela turca, tá? Em terceira pessoa também. O que que está acontecendo? O bacharel Duarte, ah, isso acontece no Rio de Janeiro também, em 1850. O bacharel Duarte, ele está se preparando pra ir num baile com a Cecília, ele está ansioso, ele está muito afim de ir. O que acontece? Ele recebe uma visita, bem na hora que ele estava se roubando pra sair, do Major Lobo Alves. E esse querido Major Lobo Alves tinha apenas um livro de 180 páginas que pretendia ler pro bacharel Duarte. Bom, ele teve que ficar e ouvir o tal do Major, né? E ele fica meio impaciente, meio triste. E ele começa a se imaginar, ou a sonhar, a gente não sabe muito bem, em uma narrativa fantástica, tá? Então acontecem várias coisas nessa narrativa. E também ele é acusado de roubar uma chinela turca. Isso dentro da história que ele está inventando ou sonhando na cabeça dele. Quando ele volta pra realidade, são 2 horas da manhã, e daí o louco Alves está indo embora. Finalmente. Enfim, ele não consegue ir pro baile com a Cecília. E assim acaba o conto. Na Arca, o alienista é o conto mais longo, tá? Por isso que a gente ficou mais tempo conversando sobre ele, com quase 40 páginas. Então é o conto mais longuinho. Esses são rapidinhos, poucas páginas. Na Arca é um conto bem ousado, eu diria assim. Porque ele é narrado como se fosse uma escritura da Bíblia, tá? Com versículos, e ele é dividido em capítulos A, B e C. Então o Machado de Assis, além de irônico, ele era zoeirinho, assim. E anticlerical, né? Como a gente comentou. O que que acontece? É como se o Zen e o Jafé, que são filhos de Genoé, antes de acabar a inundação lá, deles estarem no barco e tal, e as vidas deles ainda estavam em risco, eles começaram a brigar. Brigar pelas terras, né? As esposas dos dois, né? Elas são citadas, mas não têm nome. Elas tentam acalmar os ânimos também. E o Cão também tenta acalmar os irmãos, dizendo que vai chamar o pai e as esposas, tá? E assim o conto, o conto com os irmãos brigando por algo que eles ainda nem têm. Tipo, testamento, assim, né? Quando a pessoa nem morreu ainda, ou morreu há pouco tempo e o pessoal já tá pensando no testamento. Então, seria a relação. A relação que eu imagino, né? A gente não tá nada claro, assim, no conto. Uma interpretação. Minha. Bom, dona Benedita também, terceira pessoa, tem o capítulo primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá bem? Uma coisa interessante é que, ó, ele fala assim, que dona Benedita sempre foi um padrão de bons costumes. E ele fala, né, das pessoas de bons costumes, dos homens de bem, né, que a gente falaria hoje, de uma forma irônica também, tá? Bom, o que que eu ia falar nesse conto, assim, do cotidiano meio vazio da vida burguesa, né? Ficar com calma, fazer muita coisa. Também tem traços psicológicos, tá? A gente vai ver um pouquinho em relação à dona Benedita. E um traço fantástico na última cena, especificamente, tá? Só na última cena. Não é um conto fantástico, cuidado. Bom, a dona Benedita, ela é casada, ela tem dois filhos, o marido, ele trabalha no Pará, tá? Ele é desembargador. E ela é retratada como a veleidade em pessoa. A gente já vai ver aqui essa palavra estranha. Às vezes, ela é muito querida com a dona Maria dos Anjos, tá? O filho dela, o filho da Maria dos Anjos, é pretenente da filha da dona Benedita. Só que aí, depois, ela passa a tratar ela com uma indiferença, assim, passa pela Maria dos Anjos, manda oi. Muito estranho. Ela passa a vida prometendo que vai para o Pará, encontrar o marido, mas sempre arranja uma desculpa no meio. Também pensa em escrever uma carta, mas daí já acha que não, e fica nesse dilema. Ela chega aí comprar as passagens, chega à estação para comprar as passagens para ir para Pará, visitar o marido, e daí, no último momento, desiste e ir. A filha dela, em contrapartida, ela é constante, assim. Ela apresenta o noivo para a mãe, casa, e vai morar em outra cidade com o marido, assim, não tem dúvida, assim. Primeiro, a dona Benedita gosta do noivo da filha, depois já não gosta mais, e quando a filha vai se mudar, né, de cidade, por causa do trabalho do marido, a Benedita fica sozinha com o filho. Logo depois, o marido dela morre, e um comerciante vai pedir a mão dela em casamento. Outro dilema para a vida dela, né, casa ou não casa. E ela está nesse dilema, no caso ou não casa, e recebe uma visita que deixa ela, assim, chocada. A veleidade, que é uma vontade que nunca se chega a concretizar. A veleidade em pessoa, ou seja, o fantasma da veleidade, vem visitar ela, que também era a veleidade em pessoa. Esse é o traço fantástico, afinal. Acabou. Segredo do Bons, tá? Primeira pessoa, lembra? Segredo do Bons, primeira pessoa, segredo do Bons, primeira pessoa. É um relato de um desbravador, Fernão Mendes Pinto, tá bem? O que que está acontecendo? Isso é 1552, nesse conto, tá? Então, tem, assim, muito tempo. Nas ruas de Uxel, no reino de Bungo, ele está passeando, esse Fernão está passeando com o Diogo Meirelles, o amigo dele, e ele vai ver que tem uma multidão em torno do Patimal e Languru. Bom, duas multidões, na verdade, né? Uma em torno do Patimal e outra, logo depois, em torno do Languru. O Titané explica que eles dois seguem a doutrina de um certo Bons. Então, eles vão visitar o tal do Bons, o Bons o Pomada. O que que era Pomada na época? Era charlatão. A Pomada, o Bons o Pomada vai explicar. Eu sempre me esforcei muito, e daí, às vezes, as coisas não davam certo. E alguém ligava se eu tinha me esforçado? Não, ninguém estava nem aí se eu tinha me esforçado. Só se importavam com o final, o produto final. Então, ele teve uma ideia de como conseguir sucesso sem trabalho, sem precisar se esforçar. Bom, o que que ele pensa? Que é uma coisa só existe se um sujeito que conhece... Se existir um sujeito que conhece essa coisa. Tá bem? Então, se algo não existir na realidade, mas existir na opinião das pessoas, essa coisa vai ter uma existência real. Ou seja, se eu contar uma mentira pra vocês, e vocês acreditarem na mentira, essa mentira vai ter uma existência real, porque vocês estão aí acreditando na minha mentira. Tá bem? Então, os três adoram a teoria, né, do Bons, o segredo do Bons, e saem da casa deles com o título de pomadistas. Então, os três, eles passam a aplicar a teoria, cada um com a sua... a sua profissão, tá? O titané, ele fazia esses sapatinhos, as aupercatas, e ele dizia, né, que as aupercatas eram famosas no exterior. Tá? Então, as pessoas, né, compravam por causa disso, mas não eram, na verdade. O Fernão Mendes, ele ficou famoso, como se ele fosse um músico brilhante, porque ele era prepotente, assim, e ele organizava consertos, tá? Também uma mentira, né? O Diogo Meirelles era médico, e também resolveu aplicar a doutrina. Esse foi um pouco mais elaborado, assim, tanto que merece ter um slide inteiro. Tinha uma doença na cidade que deixava o nariz do inferno inchado e horrível, tá? Então, obrigava as pessoas a tirarem fora o nariz. Sim, quem queria tirar o nariz, queria ficar parecendo com o Voldemort, né? O Diogo, ele anunciou que ele conseguia botar o nariz metafísico, tá? O nariz, ele não era visível, nem podia ser tocado, mas seria entendido pelo conhecimento do paciente. Então, depois disso, muita gente foi procurar ele pra fazer a substituição do nariz e não só amputar o nariz, tá bem? Assim, acaba o culto. Anel de Polícrates. Também é um diálogo, tá? Entre duas pessoas que estão passando, são transiuntes. O A e o Z. Lá vai o Xavier. Conhece o Xavier? Ah, que anos! Era um nabado rico, podre de rico, mas que prodígio. Rico? Pródigo? É... Enfim. Cada um tinha uma visão do Xavier, tá? O diálogo, ele vai tentar se aproximar com a filosofia, tá? Justamente por causa do... Dessa história do Anel de Polícrates, tá? Tem interstitualidade entre os gêneros. O que que é o Anel de Polícrates? Polícrates era o rei dos salvos. E ele era rico, tá? Então, ele tenta jogar o Anel na água pra... Pra ver se o Anel ficava lá e se livrar do Anel. Só que o Anel sempre voltava. Ele jogava, o Anel voltava. Bom. Fiquem com essa ideia em mente, tá? O A, ele é mais eloquente e o Z tem um discurso bíblico, tá? Pro A, o Xavier foi rico. Pro Z, o Xavier foi pobre. Pro A, o Xavier era original, falava das ideias. Pro Z, não, tá? Z vai ter uma outra ideia do Xavier. Que que o A lembrava que era a frase do Xavier. A vida é cavalo chucro ou manhoso e quem não for cavaleiro, que pareça. E o Xavier, ele queria que a ideia dele fosse que nem o Anel, sabe? Que fosse inteiro e voltasse inteiro. Só que virou um telefone sem fio, né? A frase se espalhou pela cidade e quando chegou nos ouvidos do Z, o Z só sabia da parte da comparação da vida com o cavalo. Então, foi a morte intelectual do Xavier, tá? O empréstimo também, em primeira pessoa, tá? É também narrada como se fosse uma adenota, tá bem? O custo... E o personagem principal, o custódio, tá? Que ele vem me pedindo dinheiro pras pessoas porque ele não gosta de trabalhar. Daí a pessoa fala, vou te oferecer um emprego, então, o que que tu acha, né? Pra ter sempre o dinheiro. Aí, ele diminui a quantidade que ele pediu. E assim, ele continua, tá? Essa é a ideia do empréstimo. Sereníssima República. Esqueci de falar por que que tem essas cores, né? Esse azul é porque já caiu duas vezes, o outro azul já caiu uma vez na prova, e o amarelinho é porque eu acho que vai cair. Não que seja, né, uma regra, mas... Eu humildemente coloquei como destaque. Tá bem? A Sereníssima República, ela é narrada em primeira pessoa também como se fosse um texto científico. O que que o Machado de Assis falou sobre esse conto, tá? Então, foi ele que disse. Não é interpretação minha, nem de pessoas, né, muito sabidas da área. Este escrito, como outros dos livros, é o único em que há um sentido restrito às nossas alternativas eleitorais. Creio que terão entendido isso mesmo através de forma alegórica. O que acontece? Tem uma conferência, tá, do Cônico Vargas que ele vai falar o seu achado. Bom, ele vai contar toda a história. A comunidade de aranhas tem um sistema de comunicação complexo. Ele aprendeu a usar esse sistema para se comunicar com elas e impor um sistema político semelhante ao praticado em Veneno, que sim é a Sereníssima República. Tá bem? Só que o problema é que as aranhas, elas fazem fraude nos sorteios das eleições, mudam as leis para tentar coibir as fraudes. Então, é a profunda ironia do Machado de Assis, né? Na verdade, não são as aranhas, são as pessoas, né? E é isso mesmo que ele falou lá no comecinho. Tá bem? O espelho. E daí, também, no primeiro trecho, é o esforço de uma nova teoria da alma humana. É em terceira pessoa, só que em um momento, o Jacobina, ele assume a narrativa, tá bem? Ele é muito convicto das ideias, então, ele apresenta numa conversa com outros quatro homens a teoria da alma humana, tá bem? Qual era essa teoria? Ele fala sobre o binômio, essência e aparência, tá bem? E seus correlatos, como a vaidade, o reconhecimento público e a desigualdade social, tá bem? Bom, ele conta essa história e agora a gente vai saber da história dele. Ele era pobre, tá? Na origem dele e ele acabou conseguindo um trabalho com o cargo de alféris, tá? Então, ele vai mudar de classe social e ele passa a ser chamado de senhor alféris. Então, isso, né? Dá uma motivada no ego dele. Quando ele fica sozinho na casa da tia, ele precisa colocar a farda pra se olhar no espelho, vai ser o nome do conto, né? e enxergar o alféris ali e não o jacobina. Então, o alféris eliminou o homem, tá bem? Assim que acaba o conto, tá bem? Uma visita de Alcibiades. O que acontece nesse conto? Ele é em primeira pessoa, narrado como se fosse uma carta. Então, o chefe de polícia, ele vai dizer que ele recebeu uma visita de um grego, Alcibiades, do nada, na casa dele. E aí, ele conta toda a visita e no final ele fala Revelando de não ir pessoalmente a casa de vossa senhoria agora mesmo, dez da noite, em atenção ao profundo abalo porque acabo de passar o que, aliás, farei amanhã de manhã antes dos oito. Parece uma baita desculpa, né? Porque receber uma visita sendo nada de um grego, né? Então, parece uma lorota mesmo. Ou, sei lá, ele teve essa alucinação, tá? Mas isso não é nada relatado. Eu tô só viajando aqui. Uma brincadeira. Verba testamentar. Terceira pessoa também, tá? A gente começa com como se fosse uma parte do testamento do cara. E as últimas frases do conto, então. Joaquim Soares bradou o atônito cunhado ao saber da verba testamentária do defunto ordenando que o caixão fosse fabricado para aquele industrial. Mas os caixões desse sujeito não prestam pra nada. E paciência interrompeu a mulher. A vontade do humano antes de cumprir-se. Cumprir-se, né? Antes de cumprir-se. Então, o Machado de Assis ele coloca nomes, nome de lugares no Rio, Datos, Eventos Históricos e vai emitir o sobrenome do protagonista, o Nicolau pra aparecer como se fosse um relato real, assim, sabe? E bota lá o testamento. Não é real, tá? Bom, a história não que a gente saiba, né? A história é do Nicolau B que ele nunca aceitava ser inferior a ninguém, tá? Quando ele era criança ele quebrava os brinquedos das crianças que ele achava que eram melhores. espancava os colegas que eram mais espertos, mais orientados. E na vida adulta isso chega a um nível que ele não suporta conviver com pessoas simpáticas e nobres. Então, o cunhado dele vai sugerir que ele fique isolado num ambiente rico, tá? Como é que eles estimulam a sanidade mental do Nicolau? Eles vão mandar notícias falsas, ruins, publicadas em jornais no mesmo tempo. Bom, ele fica vivendo todo esse lado, né? Um tempo, depois ele morre e deixa uma verba pagar um caixão ruim. Por quê? Porque ele não quer que elogiem um caixão, quer que querem que elogiem o corpo dele. E essa é a história. Agora, questõezinhas da URGS, tá, pessoal? Aqui temos questões de 2019 e de 2020. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Jacobina, o casmo, o cavaleiro, expõe aos eloquentes investigadores de coisas metafísicas a sua teoria sobre as duas almas humanas. Sim, as duas almas são aparência e essência, né? O Alferes, sozinho em casa, precisa de espir-se da farda. Não, ele precisa colocar a farda pra se ver no espelho. A nomeação do Alferes para a guarda nacional já era esperada por todos, uma vez que vinha de família nobre. Não, ele vinha de uma família humilde. Tá bem? Então, a gente tem verdadeiro, falso, falso. Não consigo ver as opções ali. A leitura do conto permite refletir sobre vaidade, reconhecimento público e desigualdade social. Exatamente isso. Então, a gente fica com a A. Considere as seguintes afirmações. Teoria do medalhão. O que é a teoria do medalhão? O diálogo, pai e filho faz 21 anos, tem que ser isentão e tal. O pai, em diálogo com o filho, na noite que este completa 21 anos, dá instruções de como tornar-se o medalhão. Essas instruções envolvem dedicação aos estudos, trabalho árduo e retidão. Não. É justamente pra não estudar muito, pra ter opinião rasa, neutro. O texto é construído com chave irônica e ironia, é tematizado no conto. Sim. Isso poderia ser pra quase todos os contos, né? O filho não aceita os conselhos do pai contra o argumento. Não, o filho só aceita. Bem, então, assinale a alternativa correta sobre Sereníssima República, que é a Sereníssima República das Aranhas, lá, que tem um sistema complexo de comunicação, que o Cônigo Vargas vai conversar com elas e impor a Sereníssima República pra elas e elas cometem frotos, tá? Cônigo Vargas apresenta em uma conferência sua pesquisa sobre o regime social dos Aranhas. Verdadeiro. Mas já acabou. Mas vamos ver porque as outras estão erradas. O tom do conto é eufórico com o sistema eleitoral. Não, né? Ele tá criticando justamente porque tem frotos. O sistema eleitoral da Sereníssima República consiste em sorteios imunes a frotos. Contrado. O conto estrutura-se de forma de uma conferência em que o Cônigo Vargas saúda a Proclamação da República. Não. Não se fala em política do Brasil, tá? Só das Aranhas. Machado de vocês depois vai dizer que ele queria falar, na verdade, sobre a política brasileira. Não era disso. Os soldadores das eleições na Sereníssima República estão duramente castigados. Não acontece nada. Questões de 2020. essa questão eu achei um pouco mais complicada, tá? Eu diria um pouco mais de... Duas coisas. Podia lembrar exatamente o que cada conto falava ou, né, pensar pela lógica do conto e inferir. Tá bem? No livro de contos papéis avulsos a recusa sido dos mitos conforme Alfredo Boss assinala em ensaios sobre a obra machadiana, manifesta-se na crítica a teorias e a pretensas e verdades que são satirizadas. Tá bem? A respeito dessa crítica nos contos considere as afirmativas abaixo. Ah, em Chinela Turca, a história de Duarte, um jovem escritor responsável pela criação de obras renovadoras da tradição literária, no entanto, não reconhecida pela crítica que privilegia apenas os autores consagrados. não, né, o Duarte, ele não tava, ele tava querendo ir no baile, né, com a Cecília e daí veio o Marjor com um livro de 180 páginas e ele começa a imaginar a narrativa fantástica, né, tá? Ah, em segredo do bom, os personagens como Patimau considerados crentes físicos e filósofos que arrastam consigo multidões e pessoas capazes de dar a vida por eles pelas ideias que divulgam, tais como a origem dos grilos e o princípio da vida futura contido na gota de sangue de uma vaca. Sim, essa tá certa, tá? Eles, a gente conseguiria pela aula acertar até aqui e daí com essa questão vocês ficam sabendo dessa teoria dos dois. Tá certa. Ah, em Sereníssima República conta cujo título se refere ao nome de uma sociedade de aranhas falantes, um governo que adotava um sistema eleitoral em que bolas com o nome dos candidatos eram postas dentro de um saco, de onde se estreiam anualmente um certo número de eleitos para as carreiras políticas. Sim, teoricamente era pra ser um sorteio, né? Então era um sorteio com bolas dentro de um saco e ia tirando, mas tinha frote. Então é T, dois e três. diálogos em papéis avulsos há pouca ação, predominando disposição de doutrina sobre o comportamento humano por meio do diálogo ou da fala de um dos personagens que assume a narração. Esse recurso formal pode ser observado em... Bom, tem dois contos, né? Diálogo ou fala de um personagem que assume a narração. Onde é que a gente tem diálogo? Teoria do medalhão e Anel de Polícrates. Aqui a gente só tem Teoria do medalhão. Ficamos Teoria do medalhão. Tá bem? E o espelho. Com isso a gente já conseguia matar a questão. O espelho a gente tem ou o Jacobino assumindo a narração falando da teoria das duas almas longas. Tá bem, pessoal? Tem questões lá no Drive que eu fiz, tá? Cinco questõezinhas rápidas de fazer. Tentem fazer essas questões. Se tiverem alguma dúvida sobre a aula ou sobre as questões podem me dar um feedback pelo lado como pelo Facebook. Estou aí para ajudar vocês como puder. Tá bem? Seguindo e tinta tchau, tchau.